E aí meu padauzinho, vamos lá pra mais um vídeo de 7Aestudai aqui no canal? Esse vídeo é pra ti que tá jogando lá num servidorzinho Stingle ou Multiplayer Tá jogando solo e não sabe como fazer as bases de ordem aí dos primeiros dias Só não tem dificuldade pra encontrar uma boa localização pra passar a sua primeira noite de sangue Bora montar uma base aqui bem fácil que você pode fazer logo de cara no jogo E que vai ser bem simples com aqueles recursos que tu praticamente tá jogando fora meu Isso mesmo, vem comigo né, eu e você, nós dois juntos pra mais um vídeo Se fodeu Olha só, primeiro você vai ter que fazer as missões Esse formato de base que eu vou te mostrar é o formato de base que vai usar um dos loots das missões Essas missões primárias lá que você tá fazendo lá no início Tier 1, isso mesmo Pega essa missãozinha Tier 1 e você vai pegar 1500 madeiras em um dos seus loots As únicas missões que dão madeira de que dão as únicas O único loot de missões que dão madeira são as missões de Tier 1 Tu entendeu aí né, também não preciso explicar tudo aqui Você vai pegar essas madeiras, pega essas madeirinhas, vai converter isso aqui em 200 madeiras normais Não, você vai converter isso aí em alguns blocos de construção Esse bloco aqui ó, vai pegar lá e vai colocar 200 blocos pra fazer Vai fazer todos os blocos e ainda vai te sobrar uma madeirinha tá, vai te sobrar aquela madeirinha por trás Vai te sobrar pra atualizar tudo isso pra madeira normal digamos assim Você tá lá, fez os seus blocos Como é que eu faço essa base de horda tá Essa base é uma base 5x5 Ela é bem pequenininha, não é indicada pra mais de um jogador Mas você vai conseguir certamente aí Vou colocar lá 5 bloquinhos Deu 1, 1, 2, 3, 4, 5 pelas minhas contas Tenho 5 bloquinhos aqui 5x5 né Então faço a base primeiro Faço a base lá do meu, do meu, da minha base Tá pronto, essa é a nossa base Depois eu posso colocar duas entradas nela Duas entradinhas Olha só que a gente vai botar duas portinhas Preciso deixar 2 de espaço é claro né Pra caber as portinhas Você já sabe isso né Pelo amor de Deus Porta é 2 de espaço Bora fazer Se tem um amigo pra fazer Olha o que o Demon, a mão que o Demon me deu Lá na nossa série oficial De 7 Days to Die aqui do canal Dá uma olhada aí a gente fazendo juntos Essa base de horda Cara o Demon manda muito de 7 Days to Die E a nossa série tá bem legal Eu e o Jair e o Demon Vamos chegar a 100 dias de 7 Days No modo insano Vou repetir Pra ti que tá sonolento Hora do almoço, almoçou Tá com aquela barriguinha pesada né Ah morre Diabo Então eu vou dizer pra você 100 dias no modo insano Ah isso foi o único Nunca ninguém conseguiu Não Outras pessoas já fizeram Mas não tem problema Meu cara Ih caí aqui Não tem problema É bem difícil sim E a gente vai fazer juntos Se tu curtiu a série Não se esquece de se inscrever aí Beleza Fiz o nosso quadradão 5x5 Você tá perguntando aí Qual é que é a altura Centurião Que eu tô perdido Qual é que é a altura 5 também meu amigo 5x5x5 5x5 Aqui é tudo Vezes 5 E essa é a base Que você vai ter que fazer Mas tu também Tá naquela dúvida né Tá mas aí Como é que eu me protejo Dos zumbis Eles vão chegar E vão bater aqui né Óbvio Óbvio que vão chegar E vão bater aqui Não Você vai deixar um espaço Tá vendo Vai deixar um espacinho Nas laterais Vai subir 3 blocos aqui 3 bloquinhos Aqui mais um 3 bloquinhos Tá vendo que ficou aqui Um espaçozinho de 1 Agora o bloco Que a gente vai usar Meus amigos É esse aqui ó O bloco de cunha É o bloco Com angulação de 60 graus Eu vou mover ele Dessa forma aqui ó Que o lado Que tá angulado aqui 90 graus Fique pra fora Tá vou fazer isso Em toda a minha base aqui Beleza galera Já terminei de fazer A nossa proteção aqui E a moral dessa história aqui É que os zumbis Você consiga acertá-los Através desse vão De um bloco Que eu deixei Deixa eu ver Vai quebrar isso aí É uma base maravilha É Tu não pode deixar Mais de um bloco De vão Senão eles passam Mesmo assim Aqueles os crawlers né Que são aqueles Zumbis rastejadores Eles vão conseguir Passar aqui Então fica esperto Não vai dar bobeira também Ficar muito de boa Aqui dentro E achar Que tá tranquilo Pra gente angular Esse bloco de cima Você que não entende ainda Muito de construção Aqui de 7D2Die Você precisa Segurar né Pressionar o R E vir em modo avançado Daí tu vai ter as opções De bloco assim ó Mais diferente Tá vendo ó Aí ele pode Ele pode rotacionar Pra todos os lados No aspecto construção Isso é muito Muito importante galera Encontrei aqui A posição correta A mesma coisa Daquela hora Deixo o lado Do bloco Assim E ele tá prontinho Show Essa é a proteção Que a gente precisa Vou sair daqui agora Mas vamos fazer internamente Vou colocar as portas Aqui né Vou pegar um par De portas Pra gente colocar Juntos aqui Então vamos ver Se tem portas Aqui Olha aí ó Olha a nossa Portinha camuflada Show Passar aí A gente tem que fechar Mas bota as portas De abrir e fechar Tu entendeu aí Tá Aqui dentro Como é que vai ficar Faz Caixa de armazenamento Descritível Descritível É essa aqui Você vai usar Prego e madeira Pra fazer essas caixas Você tá perguntando Quantos blocos A gente usou Pra fazer daqueles 200 Foram 262 162 bloquinhos Pra fazer a estrutura inteira Então vou colocar os blocos aqui Nessa região aqui E mais dois aqui São oito blocos Vou pegar duas fogueiras Vou equipar E vou colocar em cima Desses dois blocos aqui Eu sempre gosto de colocar Aqui embaixo As coisas Pra fazer a comida E aqui as comidas mais prontas A gente precisa Ainda da bancada E a gente precisa Ainda da forja A forja mudou um pouco E a bancada também A forja agora ocupa Dois espaços de bloco E a bancada Se mantém Dois espaços Tu pode colocar Mais uma coisinha aqui E em cima Tu pode ainda Colocar uma escada E subir aí Pra colocar cama Pra colocar Mais uma betoneira Quando você desbloquear ela Essa base É uma base Bem compacta E fácil De fazer Ela fica assim galera Qual é que é o próximo passo Aqui Pegar aquelas madeiras Que sobraram Sobrou mil e cem madeiras E transformar Toda essa base Em blocos de madeira Isso mesmo Tá blocos de construção Eu passo toda a base Pra blocos de madeira E depois Passo toda essa Essa base aí Pra blocos de construção Tá curioso Pra ver se essa base Aqui Resiste a uma lua de sangue Vou deixar um Tapezinho aqui Da nossa primeira Lua de sangue Lá na nossa série De sabendo estudar E que tá rolando Pra você aproveitar Um pouco mais aí Da nossa série E também ver Na prática Como essa Excelente base Se sai Existem outras bases? Claro que existe Meu amigo Faz a tua aí Fica de boa E se tem dica boa Deixa nos comentários aqui Que a gente aproveita Sim Aqui no canal Padawan Esse vídeo Termina por aqui Mas a nossa série Não hein Fica aqui no canal Se inscrevendo E bora lá Bora lá Pra mais Uma série E vídeos De 7 Days Do Die Juntinhos Eu e você Vem!